Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Procurando alguma coisa aí, irmão? Procurando alguma coisa aí? Tô vendo a moto aqui Tá vendo a moto aí? Eu vi que você encontrou a moto aí Foi subir a montanha aí pra quê? Nada não, né, irmão Já não tem seu shape aí, hein Qualquer coisa chama a polícia pra ti, irmão Mas não tem problema não, né Vai nessas ideias, tu faz nada não, né Vai nessa Já anotei sua cara, sua fila da mãe O cara fica ali espreitando, tá ligado, mano? Não sabe nem Fazer o papel dele, mano Não sabe nem fazer o papel dele, isso deve ser um bandidinho de merda, mano Ele foi ali a pé Botar a cara, tô fazendo nada não Tô fazendo nada não Talhão, né? Poxa é safado, mano Na moral, velho Começando mais um vídeo com vocês Sexta-feira aí Sexta-feira é dia de, tá ligado? Dia que você vai sair, vai beber E nem vai saber que saiu pra beber, tá ligado? Hoje é sexta-feira, mano Hoje é dia de, tá ligado? Dia de, porra, você dá like e se inscrever no canal É que se você não fizer isso, você vai fazer só segunda-feira que eu tô ligado Então, já deixa seu like e sua inscrição aí Ele já tá chegando a 100k, mano Vambora, mano Pô, parece que tá demorando demais chegar a 100k, velho Carai Vou chegar a 100k aí, mano Pô Eu já tô quase chegando a 5 milhões que vocês vão chegar a 100k Conseguiu o Samu, bora aquele evento Puta que pariu Agora ele quer fazer uma parada, mano Ah, fazer o que, né mano? Vamos fazer o evento Pronto, já mandei a mensagem lá pro Thiago Eu falei pra ele pedir pro Gordão anunciar que vai ser lá na fazenda a parada Então, só tem que fazer uma parada ali antes Vocês vão me ajudar, lembrou? É que eu quero comprar o carro logo, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir comprar aquele colombiano Eu fui lá perto lá e não vi nenhum colombiano, mano Eu ia comprar o dele, tá ligado? O dele dava uns 3 milhões Então a gente dá uma olhada nos 3 modelos que eu tô afim E aí vocês, aí, digita, mano Qual que vocês acham melhor, mano? Que eu tenho um na minha mente, beleza? Tô esperando na fazenda para anunciar Não, pode anunciar, porra Calma aí Deixa eu mandar pra eles aqui Vou ver que tem um sinal ali na frente Já mandei eles anunciar lá E daqui a pouco eu chego lá Tranquilamente Tem Samu Agora dá pra fazer um eventinho, né? Valendo 100 mil, velho 50 mil, né? É que falta 50 mil pra poder entregar os caras ainda Então tá de boa Deixa eu lá ver os 3 carros Que, como eu falo até o PC É... Ah, tá E sobre a qualidade gráfica Eu não sei se ficou bom pra vocês Mas eu tô com o mesmo gráfico do vídeo de ontem Então... Eu acho que deve ter ficado bom, mano Eu acho Aqui é a parte que cai mais FPS, mano Eu ainda tenho que configurar direito Eu acho que tá muito alto o gráfico aqui, velho Eu acho que nem muito pela placa Mas pelo processador, tá ligado? O processador é um quad-core Então... Se eu tivesse pelo menos aí Eu tava anunciando O FC na Fazenda daqui 10 minutos Caralho 10 minutos foi demais, né, mano? Foi de menos, né, velho? Não vai dar tempo de eu olhar aqui Só quero olhar os carros que eu falei pra vocês Calma aí É... Visualizar Deixa eu só achar eles aqui Ó... Me falaram que esse carro aqui é bom Ó... Vamos visualizar esse aqui Calma aí Ó... Audi R8 Vou falar que esse carro aqui é bom 2 milhões Dá uma olhada no Audi R8 aí, ó O que vocês acharam do Audi R8 Vamos olhar a primeira pessoa dele Eu tô esqueci de botar o FOV Mas dá pra vocês verem mais ou menos, né? Audi R8 De boa Tranquilamente Agora o outro carro Cadê ele? Bugatti? Bugatti Esse Bugatti aqui eu não vou conseguir comprar, mano 6 milhões e meio, tá ligado? É que eu tô indo pelo valor ali, né? Ó... Esse carro é bonito Não vou mentir pra vocês que é bonito o Bugatti, hein, mano? Mas... Eu não tenho grana pra ele Eu tenho 5 milhas, tá ligado? Ó... O bicho é bonito demais, mano Cê é louco Deixa eu ver o outro aqui Calma aí Esse aqui não vai dar pra comprar Eu sei que é bonitão Pá... Mas não dá pra pegar esse aqui Tem essa Ferrari Essa Ferrari aqui a gente já deu a ideia Cadê? Tô com a Samoa aqui Só espera do senhor Tá bom, porra Já sei, cara Vou esperar que eu não vou chegar aí É... Olha essa Ferrarizinha aqui Topzinha também Vamos ver o interior dela Essa aqui é 2 milhões Eu vou mostrar pra vocês só os carros que eu tô querendo mesmo, tá? Tem muito carro aqui Mas esses aqui são os que eu tô querendo É... Deixa eu ver o outro carro aqui Essa daqui Ó... Essa daqui Essa daqui é aquela que a gente falou, né? Mas essa aqui dá pra gente pegar já, ó... 3 milhões e 500 Mas eu acho que essa aqui é fácil na rua achar por 3, mano Essa aqui é fácil de achar por 3 na rua Essa aqui é a aventador, né? Só que muita gente tá querendo que eu pegue a veneno Só que a veneno é mais caro demais, mano Eu tô querendo um carro pra agora, véi Se a gente for vender a faca... A fazenda lá pros caras Porque aí até agora eles não chegaram lá Com... Com... Com dinheiro, né? Só falaram Mas que o dinheiro até agora não chegou lá, não Aí é outros 500 1 milhão e 800 A Horus Os caras tão chegando lá no UFC, mano Vai ter um FCzinho Fazendo cinquentinha, véi Eu vou patrocinar, né? Fazer o quê? Ah, essa aqui é a Urus Eu não curto muito não esse carro aqui, véi Aí essa daqui É 7 milhões e 200 Essa aqui o pessoal quer que eu pegue Essa daqui grita, mano Essa daqui, menino Essa daqui é outros 500, véi Olha por dentro Mas... Tipo assim Aquela lá de cima também Olha ali o contador de giro dela, ó O contador de giro dela ali Aquela lá de cima também não fica pra trás, não, mano Eu acho que essa aqui é bonitona também, véi Aí eu tô entre essas, tá ligado? Eu tô mais entre essa daqui, veneno E essa daqui, ó A Aventador A Aventador é um pouquinho menos detalhada Mas a bichinha é bonita também, véi Tem outro carro aqui que eu tava olhando? Ah, a McLaren Mandaram também a McLaren A McLaren também é um carrinho topo, quer ver, ó Tá, esquece Não dá pra mostrar a McLaren Porque ela tá bugando lá no teto Não dá pra mim ver o carro Mas falaram também a McLaren A McLaren é 3 e porrada Então tem esses carros aí que eu mostrei pra vocês Quais vocês acharam mais bonita aí, véi A McLaren não dá pra mostrar porque ela tá bugando no teto Mas é só elas mesmo Ah, tem essa daqui Mas essa aqui é 8 milhões Eu não vou ter dinheiro Eu vou pegar agora também, ó Pagania, ó Pagania é bonitona Mas eu acho que fica só entre aquelas lá, mano E eu tava querendo pegar aquela de 3 milhões e meio O que que vocês acham? Deixa aí pra vocês aí nos comentários Deixa eu vazar daqui Tranquilo? Decide aí vocês e digita pra caramba aí O que que você acha Não fica com preguicinha, não E agora deixa eu voltar pra fato Ainda lá que tem um evento pra mim, hein? Cuidado, né, mano? Se mal eu chego lá e não tem ninguém aí Deve ter gente lá já Vamos embora lá Indo pro local Deixa eu mandar uma mensagem aqui Que eu tô indo pra lá A premiação vai ser 30 primeiro Será? É, né? 30 primeiro 20 também Porra, 50 mil é osso, né, mano? Essa matemática 25 primeiro 15 o segundo 10 o terceiro? 25, 15, 40 É, 25, 15 e 10 25, 15 e 10 A 50 Demorou 25, 15 e 10 Vai ser uma parada A fazenda vai ser fechada Para pegar o leite? Não A fazenda vai continuar aberta, fi Tem outro lugar pro cara pegar leite Só vai ser... Pô, foda de fazer venda na fazenda Por causa daquele ataque terrorista também, né? Pô, a polícia podia ir lá, né, mano? Eu vou ter que chamar a polícia pra poder ir lá Fazer uma escolta de volta, né? Senão pode dar ruim E outra Eu não tenho nem autorização Não sei nem se eu posso fazer lá na minha fazenda Eu acho que eu posso, né? A fazenda é minha Eu faço o que quiser dentro dela, né? Acho que não tem problema, não Não tem que ter autorização, é mais se você fosse fazer na rua Acho que isso ia dar problema se fosse na rua Vambora ali Vambora que já tá chegando na nossa fazendinha Vamos ver se aquele malandrinho tá ali ainda, tá ligado? Aquele malandrinho da moto que tava aqui no início aqui Caralho, chegou até helicóptero aí, mano Que isso, jovem Chegou o helicóptero Ah, dá, dá É, vai ser um evento de UFC Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Ele vai ser abatido, certo? Vamos ver, vamos ver o que aconteceu Sim, senhor, belo trabalho para os senhores Belo trabalho da PF Senhor patrão Eu vou ter uma conversa bem estranha, hein? Eu vou ter uma conversa bem estranha, hein? Eu vou ter uma conversa bem processada Eu vou ter uma conversa Por quê? Joy vim aqui com o meu helicóptero E lá o PF está falando que meu helicóptero vai ser alvejado Mas vocês estão ligados que aqui não é lugar de botar helicóptero, né mano? Isso aí não tem nada a ver, né? Ah, aqui dá para pousar Não, dá para pousar, mas não é Porque olha aqui, ó Olha a fiação aqui, ó Essa porra aí bate no fio desse jeito, né? Não, mas Joy, você é o piloto, mano Você é piloto mesmo Ô patrão, ele passou por aqui, ó Ele veio dessa direção, de lado e pousou aqui, ó Entendi, entendi Vambora lá Vambora lá Vambora, vambora, vambora 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 Vem participar do SC aqui Pode crer Ô Thiago, traz o pessoal aí Thiago Cadê o Gordão? Seguinte, eu quero Cadê o Gordão? Por gentileza Filindiana aí vai, Filindiana Filindiana aqui ó Filindiana Deixa eu ver o local do evento que vai ser ali Eu não vou participar não Pera aí mano, quem vai participar faz a Filindiana aqui por gentileza Vem aqui as mais fotos irmã Filindiana Beleza, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem que ver se o Gordão vai participar O Gordão vai participar ou vai ficar só olhando? Que aí vai ser 8, certinho Pera aí, pera aí, pera aí Vou ligar pra ele aqui, pera aí É, a categoria dele já é diferenciada Aí tem que ver o cara que é patola aí vai Todo mundo é magrinho e só ele Gordão? Salve Gordão É porra É porque aqui vocês parecem Aparentemente a mesma categoria Tem que ver Vai participar só, Toniano Tá, Toniano vai participar então Quer olhar o evento? Como que é? Isso Você vai assistir só Tranquilo então Entendi, entendi Vamos, ô patrão Tu quer separar o Gordão? Tá, chegou um cara lá atrás também Calma aí É Dá uma licença aí Eu vi um cara chegando aqui por trás Não sei se é Vamos aguardar o carro dele lá Vai falar Posso conversar aqui a sós com o senhor? Pô, você tá precisando de um segurança aí na fazenda? Rapaz, conversa com segurança lá mano Eu deixei esse coelho lá Ele tava querendo uns caras pra ajudar ele aí É porque eu tenho tudo certinho Eu tenho um poste Tem como fazer a segurança Tá Então, depois você vê com ele ali Aí você dá um Ô Thiago Cara, ele tá querendo virar segurança aí Depois você vê com ele aí mano Você que vai fazer isso aí? Sim, sim Isso aqui é de confiança aqui Ele vou... Se ele deixar aí eu contrato ele Tranquilo, tranquilo Acho que o Rafa não Não aparece mais ele Eu vou contratar isso aqui pra dar um suporte pra mim Tranquilo, tranquilo Deixa eu bater só com o Rafa lá e do índio, pô É, quando eu ver eles eu falo com isso aí Vambora lá Vambora resolver esse negócio desse aí Deixa eu pressionar ele de demissão, tá ligado? Tem mais vindo... Tem mais alguém vindo não, né? Só isso aqui Pô Ih, Rafa, agora ficou com medo, hein? Agora eu tremi Ô Gordão, você vai participar, Gordão? Todo mundo ensinou Vou sim, né? Obviamente tem que ganhar dinheiro Demorou, demorou Então um, dois, três, quatro, três, sete, oito Eu não tenho medo, eu não tenho medo Tenho oito Vem cá, vem Vem na fila Indiana, véi Só vim Chega aí Chega aqui, ó Olha o pó quebrou, meu paralho Um, dois, três, quatro, quatro, três Olha só que massa, véi Aí, é meio organizada Que isso, que isso? Ih, dando aquela rucida aqui Que? Ih, tem desculpa, cara Os caras tão pulando aqui ali na frente? Sim, aqui também, esse de branco aqui Ah, vai ter uns obstáculos, hein? Não vai ser fácil, não Aquele que acertar o porco tá desclassificado, hein? Aí, conflita Quem acertar o porco tá desclassificado, hein? Fica, fica feita Quero que eu tiro os porco? Não, não Pode deixar, pode deixar É obstáculo, é obstáculo Acertou o porco Eu dou um choquinho no porco Ele sai daí Tá desclassificado Não, tem que deixar um pouco mais difícil Meu Deus Tá, é Tem oito pessoas Tem que definir que é a dupla que vai começar Samu Chega aqui, Samu Rapidão Eu era o primeiro da fila Tá, o primeiro da fila? Eu era o primeiro da fila Como é que vocês saíram da fila, porra Eu não sabia, mano Não, eu era o primeiro, eu era o primeiro Vai, faz a fila de novo aí Eu era o terceiro Na minha frente aqui, fica aqui Na minha frente o primeiro Vai, 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 vai Esse aqui é o primeiro, tá Eu era o terceiro, eu era o terceiro Calma, tá bom, tá bom Eu quero o terceiro, irmão Você tava atrás Vai lá, todo mundo vai participar Por que brigar não Tá tranquilo Um, dois, três, quatro, eu tenho seis Tá faltando dois, ó Esse aqui sem camisa que não vai bater pra não? Eu também quero fazer Obrigado, hein Três, seis, sete Aquele ali encostado Tá faltando um cordão Ué, tem oito agora O cordão vai ser nove Seu curaço também vai brigar, eu ganho E aí, o cabelinho amarelo Participa aí também, dez aí, ó Completa aí Boa Tô ligado que todo mundo aqui briga nessa porra aí, mano Pode crer, pode crer Então vai ser o seguinte, calma aí, fica aí Calma Deixa eu ver aqui Porquinho tá saudável Ninguém vai fazer nada com ele Tomara que não, né Chegou mais alguém Chegou mais gente, mano Calma aí, fica aí Daqui a pouco brota, brota a polícia Olha lá Chegou um carrão ali atrás ali, mano Não, não, dou dez minutos pra brotar a polícia Não, aqui não brota não, porque o local é meu, porra É, brotar à toa É privado É, mesmo assim Quando eu fiz minha festa também brotou a polícia também Não, eles tão lá no céu lá, ó Eles tão lá no céu vigiando nós, ó Tão de helicóptero lá, lá no fundo Então vai ser o seguinte, hein Vai ser o rapaz aqui com a jaquetinha de... Vai ser lá, lutar com a bolsa nos costas aí, mano Vai ser um prejuízo, porra Não, vou, deixa eu tirar ela aqui Porra assistir, fica ali, ó Fica aqui, ó Pronto, pronto Não, não, não É só o seguinte, você pode entrar no ringue, vai lá Faz sua festa lá dentro lá, de apresentação Boa sorte aí, boa sorte, meu Camila Vai ficar tranquilo Bora, bora Se apresenta ao pessoal aí, ó Pronto Fala seu nome pra população saber aí, ó Bora, vim Vem tranquilo, meu nome é Camilo, pode vir que nós estamos quentes Ae, boa, Camila Pode entrar lá agora, irmão, a sua vez Eu acho que você tem que deixar quem quiser desafiar ele entrar por... Por vontade e por abrir Calma aí, calma aí Na próxima a gente faz isso aí Logo tu, irmão Cadê? Se apresenta aí, irmão Apresenta pra nós saber Ó, meu nome é seu Jacinto Tá tirando aqui, pô Seu Jacinto Calma aí, cada um fica numa ponta Vai lá e pra quebrar o nariz de nego Fica um aqui na ponta Você vai sentir agora, hein Um aqui na ponta e outro na outra Fica aqui E aí, dois Puta que pariu, deu empate Eu deu bem primeiro, hein Tá, isso aí eu não tinha pensado Quando... quando dá empate vai de novo, né Quando dá empate vai de novo Esses acontecem com o Morda Dizem que eu esmaguei Levanta, levanta que eu vou te amassar Cada um pra um lado, vai Pode deixar, pode deixar Não tem um remedinho aqui Não tem um remedinho aqui, né O remedinho você já tomou já, tá na vez Tá na vez, tá na vez Três, dois, um, vai Já tem uma maca ali, ó Se alguém se cair... cair ruim, né, mano Eita, nós Eita Aê, boa Parou, parou Parou, parou Vai ser desclassificado, hein Ai, ai, ai Vem, vem Você que ganhou fica aqui do meu lado, aqui, ó E o cara que perdeu pode ir lá Ficar lá na plateia, lá Deu sorte, deu sorte, mano Fica lá, irmão, fica lá, ó Lá na plateia, lá com os caras Qualquer outra luta aí, nós sim Contra, cara Beleza, beleza Vai lá, irmão, pode entrar no ringue lá Faz seu showzinho lá dentro lá Se apresenta pro público Fala seu nome, irmão Meu nome é Ramon Querem 56, irmão Pode vir que eu vou destruir Eu sou recruta, eu só chamo o povo Ih, rapaz O cara falou que qualquer um que for contra ele vai destruir, hein Então eu vou escolher a D daqui, hein, mano Eu vou, eu vou, eu vou Vai lá, então, vai lá, guardão Eu vou Eita Pulela Já entrou caindo Para aí de gritar, ô P*** 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 Lô, 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 gordão Ele é peso pesado, irmão A barriga pesou lá de pular Alguém aí tá com a boca estourada, velho Calma aí, calma aí, hein Gordão, se apresenta, gordão, se apresenta Seu segura, seu segura, chegou o cara ali de moto Tá no soco Tá o louco, agora eu quero ver Quando eu falar já Logordão é um peso pesado, irmão Vai, começou Começou, começou Quero ver Eita porra Eita porra Parou, parou Vai ser desclassificado Vai ser desclassificado Nossa, tremeu aqui Puta que pariu, Gordão Sentiu, sentiu o chão tremer aí Que isso, mano Esse cara parece um robô falando Pode sair lá, cidadão Fica lá do lado Caí de cara no chão Senhora, que passa com o lagordão, senhora Fica na fila, irmão Fica na fila O Gordão, deu ruim, Gordão Deu ruim Deixa a Joe ir com aquele homem Que Joe ir Vou matar ele Depois talvez tenha repescagem Fica lá Repescagem? Vamos ver, vamos ver Vai lá hoje, camisa branca Pode entrar, irmão Ai do cabelo azul Vai ter repescagem Vou pegar o gordão Eu tô lascado Vai lá, se apresenta, irmão Meu nome é Juninho Pô, vem quem for Que eu vou quebrar na porrada Rapaz Eu quero o cabelinho amarelo Cabelinho amarelo É você, mano É você Vai lá É prata É prata É você Ah, é prata o seu cabelo? Parece amarelo, mano Se apresenta aí, vai Se apresenta pro pessoal aí Tem nada pra apresentar Não, tá falando Coitado, cocô Cuidado, cocô É a marrenta, hein? É a marrenta, eu quero ver Calma, três Ih, gordão, calma Deixa eu sair aqui, peraí Meu Deus, quem é que tá com a boca estourada, mano? Três, dois, um, valendo Vai Valendo, valendo Ih, pegou a estratégia Pro gordão, deu ruim Ih, ih, ih o cara deu cabeçada por um no outro que parada foi essa 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 estratégia aí do gordão não dá certo não mas o cara fica pulando ali na parada cuidado aí o telhado é novo em vai lá de novo três dois um valendo quero ver vai vai sair sair não o ringue é tudo aí dentro por aí apagou desligou o windows do cara vem pode ficar aqui fora aqui eu sou trateado eu ia 404 cara e helicóptero eu falei que não ia dar 10 minutos ia brotar a polícia tá legal o videozinho caralho os caras se quebrando ali por causa de 25 mil quer dizer é dinheiro pra porra vai lá cabelinho rosa cabelinho rosa não já que tinha rosa se apresenta aí para todo mundo vai lá vai lá para o colírio vem tranquilo tiozão vem tranquilo vem tranquilo vai lá você vai lá você mesmo vai lá vai lá sem camisa se apresenta aí vai o que que você vai fazer antes o outro cara tá uma anabolizante não né 3 2 1 vai começou começou aqui agora começou e rapaz vai 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 que isso tá querendo sair do vídeo e acabou 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 na gravação estiver aí estourando a voz dos caras mas pode fazer não vou tentar diminuir a voz deles mas é é isso aí pelo amor de deus demorou demorou aí agora é você irmão sobe lá de aqui o cara que até entrou aí mano se apresenta para nós aí o que aconteceu lá mano se tu fugiu ali por cima meu nome é breu não foi tranquilo que vai fazer uma barra que eu tropecei caí de cara ixi o cara que até entrou aí mano se apresenta vai aqui é o paraíba aqui é o seu camisa lado de todo ponto cada um para um lado 3 2 1 valendo vai valendo quero ver quero ver ixi 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 iiiiih iiiih iiiih foi fácil sem bater no chão que levou o pai o gege isa eita cara tá bom chocão vem pra fora vem Vai lá o cowboy, vai lá entra lá, se apresenta, fica no canto, fica no canto, Thiago aí, faço a segurança da fazenda aí, todo mundo me conhece, se eu ganhar aí eu vou gastar tudo em conta. Não, não vai me ver a prefeito não, vai, só pra se apresentar só, vai. Vai ter festa aí, vai ter festa aí. Vai lá Thiago, que é a bola aí Thiago. Fala você irmão, quem é você? Vai, vai aboveado, que passa o hombre. Ó rapaz, peito o cara aí. Beleza, beleza. Diz ele que vai quebrar o cara com uma porrada só, quero ver. 3, 2, 1, valendo vai. Dá a chifrada nele. Ó, deu uma. Ixi, iiii. O cara brigou com uma bolsa nas costas mano, aí sim. É, aí sim velho. O chifre tá vaciado. Me respeita pelo amor de Deus. 3, 4, 5, 6 mano. Vai ter que fazer a repescagem. Bota eu contra o índio. Não, tem repescagem, tem uns caras que perdeu, vem cá todo mundo que perdeu, fica aqui ó. É. Todo mundo que perdeu fica aqui. Tem 4, dá, tem mais 2 vagas. Dá certinho, dá certinho, dá certinho. Vem cá, todo mundo que perdeu. Cadê o sabão? Vai o... Vai o... Vai esse cara de jaquetinha aqui, pode entrar. E vai o de cabelo vermelho também. Fica posicionado aí. Eu queria guardar né. Fica posicionado. Eu queria brigar parado, o negócio tá brigando correndo. Não sou brigar correndo, eu brigo é parado velho. Não, mas fica no cantinho aí. Então pala. Ele tá muito pra frente ali. Não é, fica no canto, fica no canto. Espera aí. Deixa o sabão chegar, senão você vai ficar muito tempo aí. Cadê? O sabão já tá aí. Não pode, só pode bater agora. Não pode. O sabão já tá aí. O sabão já tá aí. Bate sem querer. Vamos lá em. Vamos já em. 3, 2, 1, já. Pode ir. Quero ver, quero ver. Tomou uma. Duas. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Vai, vai. Vem, vem. Pode descer, pode descer. Fica aqui. Mas pode ficar aqui. Boa, boa. Agora. Valeu, valeu. Vai lá o tatuado. Entra lá. Tatuado. Você não tá tatuado. Eu estou na desvantagem, senhora. O ombro do seu lado aí me bateu. É... 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 Você consegue dar uma no gordão. Eu vou fazer o churrasco de banha hoje. É... Olha aqui a dica, mole. Na barriga. Na barriga. Dica na barriga. Olha o bullying. Olha o bullying. O joi foi tacar um x de tudo pra ele. Vai lá. Olha o bullying. Não, bullying é pequeno pra ele. 3, 2, 1, vai. Vamos ver aí. Vamos ver. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, tomou um retão. Ih. Ih, os dois. Ih, rapaz. Empatou. Empatou. Ih, essa posição aí, hein? Cuidado. Ih, o porquinho. O porquinho tá brincando. Olha o porquinho. Olha o porquinho. O porquinho tá brincando. Cuidado. Ih, essa posição aí, irmão. Ih, mano. Essa posição aí... Ih, tá estranho. Ih, tá atuado. Sempre gostei, porra. Vai lá, vai lá. Empatou. Eu quero ir contra o cowboy. Eu quero ir contra o cowboy, irmão. Verdade, esqueci. Eu quero ir contra o cowboy, irmão. Será aí porco. Vem x1. Ô, Santoyão. Quero ir com o gordo depois lá, Santoyão. Eu tô com medo dessa porra. Calma aí, irmão. Vai ser você contra o porco depois. Graças, irmão. Ih, tô com medo dessa porra. Ih, tô com medo dessa porra. É aí, Santoyão. La... 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 La tica funcionou, irmão. La tica funcionou. Fica aí, hein. 3... 2... 1... Valendo, vai. Ixi. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá bom, tá bom. Aê, boa. Desça, gordão. Desça. Vem cá. Fica na fila aqui. Ah, não. Calma aí, é, é. Agora... Não, faz o seguinte. Vai os três, mano. É os três pra ficar um. Vai lá, os três pra ficar um. É os três. Quem sobreviver, vai. Quem sobreviver, vai. Os três. Ah, eu nunca. Não acaba com a festa, não. 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 Só nem peixe o saco. Por que vocês entraram assim na minha fazenda, senhor? Por que vocês entraram na minha fazenda assim, irmão? Não pediram nem a peça. Quebraram ali o negócio ali. Vocês têm autoridade pra entrar aqui? Não tem parede, cidadão, não. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho